E aí, você já se inscreveu na quarta e última etapa do circuito de corridas TV Atalaia Unimed? Olha, se você não se inscreveu ainda, acesse aqui o nosso portal a8se.com e garanta sua vaga na festa de encerramento do maior circuito de corridas do estado de Sergipe. É só clicar nesse banner aqui da corrida para poder seguir as regrinhas e se inscrever. Além das provas de 5 e 10 quilômetros na Orla de Atalaia, vai ter depois um showzaço da dupla Half People. E estão esperando também o sorteio do carro zerinho em Folha, sábado dia 2 de dezembro. E claro, a gente vai estar todo mundo lá da TV Atalaia esperando por você.